O Corinthians também tá com a gente aqui na transmissão, um grande abraço, sub-20 do Corinthians. E olha o gol! Biel! Gol! Do Fasca Taratas! Cobrança de escanteio rapidinho, nem deu tempo de dominar. O Biel soltou a bomba de perna direita, faltando 13 minutos e 2 para o final do primeiro tempo. Olha a repetição aí, ó. Ninguém chegou na marcação, já colocou, bateu rapidinho ali. O Biel abre o placar, 1 para o Foz, 0 para o Asoeva, Paulinho, japonês! É aquilo, né, Fê? A equipe do Asoeva resolveu trancar ali dentro, né? Fechar, proteger a parte de dentro da área e aí você acaba dando alguma coisa para o adversário. Deu o chute de fora, o Biel que é um exímio chutador, né? Desde o São José tem boas finalizações, acabou pegando muito bem na bola. Um chute cruzado do lado direito do PH, não teve chances. Pode pintar contra-ataque perigoso agora, do time do Foz. Recompõe todo o time na defesa, dá para bater. Daí, é gol! Gol! Gê! Do Foz Cataratas! Ele recebeu com liberdade. Próximo do goleiro PH, que nada pôde fazer. Soltou a bomba de pé na direita, a bola bateu na trave e foi morrer no fundo da rede. O Foz Cataratas amplia. Dois para o Foz Cataratas. Nome do gol é o Gê! Zero para o Asoeva, Paulinho japonês! Pegou a equipe do Asoeva com a defesa atrapalhada, né? A gente vê que o Boni estava lá de pivô há pouco tempo, depois teve que correr para ficar de fixo, né? Ou aí o Léo Evangelista acelera essa bola, esse piso dessa quadra. Ela permite que a... Nossa, o Asoeva dá para perceber que fisicamente está cansado também, né? Porque não tem tantos jogadores assim à disposição. E olha a perda de bola aí, ó. Pintou para aqui! Gol! Juninho, camisa 9! Arrubada de bola com extrema tranquilidade. Tem dancinha, tem festa em Foz do Iguaçu. O Juninho não perdoa, coloca lá dentro. Um, dois, três, Foz Cataratas. Zero para o Asoeva e foi muito fácil, Paulinho japonês! É, a gente já tinha falado uma ou duas jogadas antes, né? Que a equipe do Asoeva já tinha errado a bola, tinha dado a bola de presente para a equipe do Foz. E agora, mais uma vez, aconteceu um erro de passe. O jogador do Asoeva estava saindo. E acho, se não me engano, o Caio tentou roubar, deixar a bola ali. Acabou dando de presente para o Raul, que o Raul também não foi gol. 19 em 2020. Olha a roubada de bola aí. Outro contra-ataque agora para o Foz. Tem tonabilidade, abatida para o gol! E que golaço! Gol! Do Foz Cataratas! Juninho com muita categoria e talento. A roubada de bola veio da quadra defensiva. Ligou rapidamente ali para o Raul. Olha a habilidade do Raul. Em dois toques na bola, deixou para o Juninho. Soltar a bomba e decretar. Quatro para o Foz Cataratas. Zero para o Asoeva. Juninho, nome de craque, craque de bola, Paulinho japonês. Golaço do Juninho para... Saído. O Asoeva não se entrega. O Asoeva está tentando mais uma e outra defesa. E o gol! Gol! Romarinho para o Asoeva. Para fazer o primeiro gol da equipe de Virencio Ares no jogo. Tentativa pelo lado esquerdo ali na ala. O Guilherme soltou a bomba. O Peixe soltou. E aí o Romarinho mandou para o fundo da rede. Quatro Cataratas. Um para o Asoeva. Paulinho japonês. A equipe do Asoeva agora pegou a defesa desorganizada. O Pedro Beral tinha ficado lá atrás. Mais uma finalização ali. O gol está vazio. Vai sobrar para o Everton. Goleiro linha. Perna esquerda. Girou. Abriu para o gol. Bateu. E bate na marcação. Olha o chute de longe. Golaço! Gol! Do Foz Cataratas! E é do Churrasco! O Churrasco mandou de longe para fazer o golaço. Para definir o placar do jogo. Cinco Foz Cataratas. Uma Asoeva. Esse churrasco é maneiro, Paulinho japonês! Golaço do Churrasco, né? Acabou acho que dando sorte porque o Everton acaba chutando a bola. Acho que pegou em cima do Valdinho no G e a bola ficou no jeito ali para o Churrasco. Não é fácil. Pegou muito bem na bola. A bola vai pingar na frente dele. Ele acerta um belo chute por cima. Em Cubina, a bola pegou no G. Um golaço do Churrasco decretando o 5x1 para a equipe do Foz. É isso aí. Está aí o Churrasco. Um dos melhores nós.